Quem passa apressado pelo centro de São Paulo, às vezes, presta pouca atenção aos prédios antigos. Um desses edifícios, que atualmente abriga um shopping center, oferece um programa de visitas para quem quiser conhecer aspectos curiosos da sua história. O prédio Alexandre Mackenzie, conhecido como Edifício Light, foi inaugurado em 1929 para abrigar a sede da empresa canadense São Paulo Trainway Light & Power, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica na capital. O projeto dos norte-americanos Curtis e Preston foi executado pelo famoso arquiteto paulista Ramos de Azevedo. Aqui funcionava um teatro, que era o Teatro São José, que recebia as pessoas antes da inauguração do Teatro Municipal. E aí, infelizmente, esse teatro sofreu um incêndio e a Light acaba comprando esse terreno com preço muito barato e começa a construir sua sede. A Guia Turística faz um tour todo o último domingo do mês pelo edifício. Essa Clara Boy é original ainda de 1929, assim como esse chão, esses tijolos de vidro, que era uma forma de ostentação da época. E esses portões, que são originais, também feitos à mão pelos alunos do Liceu de Antifícios. Na época, havia poucos edifícios em São Paulo e muitos moradores da cidade vinham aqui fingir pagar contas só para poder andar de elevador. Os edifícios Light eram trazidos dos Estados Unidos para o Brasil de navio, o que era um verdadeiro luxo na época. Só que esses daqui, quem tinha acesso, era o presidente e a diretoria da empresa. Aqui tinha um ascensorista que acionava aquela alavanca e ali é que ele direcionava os andares, né? Para cima, para baixo, primeiro andar, segundo andar, né? Esse elevador aqui, ele tem a porta pantográfica, né? Que ela fecha aqui, que é a gradinha que a gente fala, né? Ainda aqui. As máquinas que faziam o elevador funcionar não estão em uso desde o fechamento da empresa. Apenas uma vez ao ano é feita a manutenção. Aqui, o antigo e moderno se misturam. Em 1999, a empresa, desativada desde a década de 80, deu lugar a um shopping, hoje com mais de 110 lojas. A parte tombada, em sua maioria, é livre, é aberta. Apenas nossos elevadores tombados a gente deixa disponível nas visitas. As outras partes históricas são todas expostas e a nossa fachada também, que é reconhecida em toda São Paulo. Além do shopping, o prédio também abriga um espaço de entretenimento e festas no terraço, que funciona no horário noturno. Tem uma vista privilegiada de um dos cartões postais mais bonitos de São Paulo, o Teatro Municipal. É um design minimalista, um pouco futurista dentro do clube. E, ao entrar no terraço, você se encontra com quase 500 anos de história da cidade. E, ao entrar no terraço, você se encontra com quase 500 anos de história da cidade.